Sou uma entrada E nada do que tenho é meu Essa voz, este canto, esta força Emana do trono de Deus Deus dá quem Ele quer Não me pergunte porquê Tudo que Deus fez por mim Ele pode fazer por você Ele pode fazer por você Meu irmão, porque Deus é poder Deus te deu terra pra trabalhar E te pôs o arado nas mãos Então por que vives a mendigar? Levante e atravessa o Jordão Porque Deus só faz pelo homem O que o homem não pode fazer Quando Ele vê suor no seu rosto Ele derrama poder O que Deus só faz pelo homem O que o homem não pode fazer Quando Ele vê suor no seu rosto Ele derrama poder Sou um homem trabalhador E nada do que tenho é meu Essa voz, este canto, esta força Emana do trono de Deus Deus dá quem Ele quer Não me pergunte porquê Tudo que Deus fez por mim Ele pode fazer por você Ai, 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 ai Ele pode fazer por você Ai, ai, ai Meu irmão, porque Deus é poder Deus te deu terra pra trabalhar E te pôs o arado nas mãos Então por que vives a mendigar? Levante e atravessa o Jordão Porque Deus só faz pelo homem O que o homem não pode fazer Quando Ele vê suor no seu rosto Ele derrama poder Porque Deus só faz pelo homem O que o homem não pode fazer Quando Ele vê suor no seu rosto Ele derrama poder Ai, ai, ai Ele pode fazer por você Ai, ai, ai Meu irmão, porque Deus é poder Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ele pode fazer por você Ai, ai, ai Meu irmão, porque Deus é poder Deus dá Deus, 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 Deus dá Deus, Deus, Deus... Deus, Deus, Deus... PLAYS Obrigado.